Chegamos com o seu Cidade Alerta Santa Catarina, muita informação pra vocês. Já vamos falar desse fim de semana, marcado por dois feminicídios no Vale e no Alto Vale do Itajaí. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o Marco Aurélio Júnior. Marco, seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta Santa Catarina. Como que foi o registro desses dois casos aí na região? Boa noite. Olá, muito boa noite a você, Felipe Croix, a todos que assistem o Cidade Alerta Santa Catarina. O primeiro crime que eu vou falar é o crime de Dona Ema, mas só falando rapidamente dos dois casos. Os dois casos tem uma coincidência. Ambos foram os principais suspeitos, são os companheiros das vítimas e ambos os casos aconteceram na casa onde os casais moravam. Primeiramente falando do caso de Dona Ema, a vítima é Nisse Bertoldi, de 43 anos de idade, portanto assassinada pelo próprio companheiro dentro da casa onde o casal morava no município de Dona Ema, lá no Alto Vale do Itajaí, esse crime que aconteceu na última sexta-feira. Após cometer o crime, o autor teria ligado para o irmão, teria confessado o crime para o próprio irmão e em seguida teria fugido lá na região, no município de Dona Ema, onde aconteceu esse crime, onde ele acabou matando a esposa de 43 anos de idade e teria fugido, portanto, com o carro do casal. Algumas informações aí dizem que inclusive ele teria roubado o carro do casal para fugir do local do crime. O segundo boletim de ocorrência, a mulher de 43 anos de idade, ela foi encontrada nua dentro de casa, no banheiro da casa, aí com os ferimentos que acabaram causando a morte dela. O caso está sendo investigado pela polícia civil lá do município de Dona Ema, no Alto Vale do Itajaí. Os vizinhos do casal, inclusive, serão ouvidos aí durante todas essas investigações, durante esse inquérito policial e não há informações até o momento sobre se o autor do crime foi ou não encontrado pela polícia no Alto Vale do Itajaí. Já o caso de Blumenau, até um pouco parecido, a vítima Ione Maria dos Santos, de 36 anos de idade. Esse caso que aconteceu ontem, ela foi a primeira vítima de feminicídio do ano de 2024, aqui na cidade de Blumenau. Ela foi morta pelo companheiro, que também tinha 36 anos de idade, na casa, no apartamento, no caso, aonde o casal vivia, num condomínio, aqui no bairro Salto do Norte, na cidade de Blumenau. O homem, ele alega que toda essa briga, toda essa discussão ocorreu por conta de ciúmes, e que foi a mulher, a vítima, portanto, que teria esfaqueado ele primeiro, teria golpeado ele primeiro. Ele, então, teria retirado a faca das mãos da mulher, da mulher de 36 anos de idade, e atacado ela com um tijolo, que era utilizado ali para segurar a porta do apartamento onde o casal morava. Sendo essa a provável causa da morte, esse golpe com tijolo efetuado pelo homem de 36 anos de idade. Ao perceber que ele tinha matado a mulher, a companheira, eles não eram casados ainda, mas já tinham um relacionamento de pouco mais de sete anos. Ao perceber que tinha matado a companheira, o homem, então, ele se desesperou, tentou, inclusive, se matar, não teve sucesso, foi atendido a tempo pelos bombeiros militares, que levaram ele e encaminharam até o Hospital Santo Antônio, aqui na cidade de Blumenau. Ele, então, foi atendido, foi liberado, preso, encaminhado ao presídio regional de Blumenau, onde, inclusive, permanece, porque hoje, às duas e meia da tarde, aconteceu a audiência de custódia e o homem, de 36 anos de idade, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Santa Catarina. Vale destacar que esse homem já tinha, inclusive, um antecedente criminal por um homicídio privilegiado. Inclusive, ele teria cumprido cerca de quatro anos de uma prisão em regime aberto. A polícia civil agora investiga as circunstâncias do crime, abriu o inquérito policial para investigar as circunstâncias do crime, já que tem apenas a versão do homem. Não há testemunhas oculares do momento, mas as testemunhas ali, os vizinhos da residência, com certeza, serão ouvidos durante essas investigações por parte da polícia civil. Felipe. Obrigado, Marco Aurélio, pelas informações.